Olá amigos da TV Cipó, estamos aqui num garimpo em atividade, vamos entrar dentro da mina com um grupo de amigos para ver como que funciona um garimpo em atividade, agora são 9h40, o pessoal já está chegando aqui, vou dar um giro aqui, estamos na boca do garimpo aqui em Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, vou fazer um giro, nós vamos entrar dentro da mina do garimpo em atividade para mostrar para vocês como que funciona, o pessoal trabalhando e tirando as pedras preciosas, mas é ametista, mas tem qualquer tipo de pedra preciosa aqui, então nós vamos fazer esse passeio e logo mais eu mostro para vocês aí, tá bom? Aqui é o centro, agora é 9h40, a gente vai sair às 10 horas da manhã, aqui é um grupo de pessoas, né? E vamos adentrar na montanha, embaixo do chão, olha aqui ó, aqui a gente consegue conciliar, literalmente porque a gente tem um garimpo aqui já com 50 anos de vida ativa e esse garimpo ele veio com o objetivo principal de nós aproximar os compradores, nossos clientes de um garimpo, do garimpo. Por que fazer essa aproximação? Para no final o feedback de venda, desvalorizar o que o Brasil tem de tesouro, né? Porque o mercado exterior está comprando a nossa pedra e estava levando por qualquer preço e não é esse objetivo, é eles valorizar o que a gente tem de riqueza ao Brasil e deu tão certo esse passeio de nós aproximar um chinês, um europeu, um japonês na época, um americano e um garimpo, deu tão certo que o garimpo começou a ser visitado também aqui por vocês. Então lá dentro, guria, teu nome? Jair. Que sério tu tá? Faculdade. Do que? Enfermagem. Enfermagem. Nós vamos abordar várias profissões que rodeiam o garimpo, inclusive a de enfermagem também, tá bom? Porque não é nós ser garimpeiro buscar a denamina ou tesouro, eu tenho muitas pessoas que trabalham, a galera da industrialização, da exportação, do designer, do beneficiamento, nossos médicos, engenheiros, biólogos, então a aulinha vai ser bem completa. Certo? Perguntas à vontade, né? O Edgar tá aí pra contar pra vocês essa história. Quero que se divirtam, porque é um passeio diferenciado e quero que vocês aproveitem o máximo também. Certo? Beleza. Teu nome, irmão? Jackson. Jackson. Lá no fundo aqui, Jackson, ó, eu tenho a montanha de basalto, que é o nosso descarte, né? O basalto tá entrustrado dentro dele, ametista. Ali é o descarte. Sabe o que é aquilo ali? Impacto ambiental. Então, o que que acontece? Ali eu tenho uma montanha de rocha, que uma vez virava só sujeira na natureza. Hoje nós trituramos o basalto e utilizamos na agricultura. Então, aquele... Pó de rocha? Pó de rocha, rochagem. A região de vocês tem bastante solo vermelhado, né? Terra mais vermelhada. Então, o basalto no solo de areia, que é do litoral, que é argila mais, e no solo de vocês, ele é rico em minerais. Ele aumenta a produção cítrica. Tá. Então, na família da uva, da laranja, cintricultura, o nosso basalto moído, ó, espetacular. Tá bom? Então, lá dentro, vamos bater um papo de garimpo, pernitinho à vontade. A temperatura nossa é até 17 graus, vixi, né? 17 graus lá dentro da mina. Onde a gente molha é 40 graus. Não, tá super agradável. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já tem umas pedras aqui na entrada da mina. Vamos entrar de a pé. Achei que nós íamos com a carretinha, mas estamos indo de a pé, um grupo aí. Toda aqui na Ana Luzia tem 1.350 metros. Sai lá do outro lado da cidade. E o grupo de gurí verde lá e nós estamos aqui. Então, o que acontece? Como os garimpo estão no mesmo veio, no mesmo altura, a gente acaba se encontrando por baixo. Mesmo veio? Mesmo veio. Então, a cidade de Amitizu, está em cima de uma montanha. E nós temos dentro da montanha. Então, é normal que a gente se interligue por baixo. É muito normal que a gente se ramifique por baixo. E fica uma mesma altura aproximada? Mesma altura. Tem que estar em uma certa profundidade, uma pressão, alguma coisa, para se informar o que está. A formação geológica eu já vou abordar lá junto com a Amitizu. Então, em cima de nós eu tenho 5 hectares de terra e corresponde ao meu 5 hectares embaixo. Ah, o meu vizinho lá tem 10 hectares. Eu não vou nos 10 hectares dele. Cada um com a sua terra em cima equivale a sua pressão embaixo. Então, quem tem uma área de terra embaixo, ele pode explorar? Se ganhar a licença da ANM, Agência Nacional de Mineração. E se não ganhar, o outro também não pode entrar na toalha? O subsolo é do governo, é da União. Tudo tem regra, tudo tem lei. Beleza. Então, se eu vim para cá e comprar uma propriedade aqui, eu posso botar uma mina se eu ganhar licença? Se tu pegar licença do governo. Mas quer tomar essa licença, o resto dos cabelos... Ou só subornar uma meia dúzia de político. Vai de trabalho. Eu esqueci teu nome. Borges. Essa é a chave do sistema. Tu tá falando com garimpeiro. Tu te lembra quando tu foi no colégio e tu ouviu falar sobre colonização? Sei. Quem é que chegou no Brasil por primeiro? Quem estava primeiro no Brasil eram os povos originários aqui, né? Quem eram eles? Os índios. Os índios. E outros povos que tinha, que ninguém fala. Mas quem chegou no Brasil por primeiro, que encostou as caravelas e deram uns presentinhos para os índios para poder entrar. Foram comprando os índios e dominaram. E catequizaram os índios. A senhorita entendeu? Vocês entenderam? Desde a nossa colonização é a cultura o suborno. O povo é facilmente corumpido. Me ajuda porque ajuda, né? Sabe esse meio de campo? Cheia do céu. É verdade. Vamos entrar no garimpo aqui. Vamos entrar no garimpo aqui. Tu não vai derrotar esse vídeo que eu te falei agora. Nem ele também, porque ele também falou. Tem uns índios aí, porque a gente está aí. Não estamos citando nomes? Viu, Alô? Aqui estamos já na trilha. A gente tem como achar uma possibilidade de uma tarefa. Tu tentava oferecer algo para aquela tarefa. Sim. É o suborno. Sim. Não podemos esconder palavras. Se a gente fala, você fica com os nossos filhos. Esse aqui é um cano? Isso. Ventilação. A ventilação. Bastante explosões de garrel. Estão fazendo um túnel, né? Depois que termina o ouro, as pedras, aí usa como turismo, né? Que legal. Então, isso aqui é a ventilação. Escanos aqui, que vai até para fora, né? As resquices de pedra precisadas aqui. Olha isso. Vamos ver. Embaixo aqui, dois metros de altura, mais ou menos. Isso aqui é tudo veio, né? Isso aqui ainda está natural. Ficaram uma santinha ali. Uma luz. Aqui o túnel entra. O pessoal está trabalhando. Familiar. Então, é o seguinte. Eu esqueci de ter o nome. Jair. Jair. Jair do lado. Jair. Jair lá. Vou contar um segredinho, uma fofoca bem legal. Em 1890 a 1930, viveu na Alemanha um senhor chamado Alfred Webner. Já ouviu falar dele? É questão que Caetano vestiu boalho. O Alfred Webner, ele é padrinho da nossa delígua continental. A deriva continental nada mais é que a abertura do nosso planeta Terra para o nosso mapa geográfico de hoje. O Webner tinha em sua teoria que há milhões de anos atrás, o nosso planeta Terra estava tudo junto, chamado de? Panjéia. 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 E aí, o que aconteceu? A pressão do núcleo da Terra foi tão grande que a Terra foi se abrindo. Ele queria explicar a ciência, a filosofia, os estudiosos da época na Europa, que ele tinha uma teoria fundada na pressão do núcleo da Terra. Onde essa pressão fez a Terra rachar. E aí, o que acontece? Chamaram ele de louco. Alfred Webner é louco, não sei o quê. Aí, guria, o que aconteceu? Um dia, lá na Alemanha, numa rodada de conversações, Alfred coloca em cima de uma mesa o mapa do planeta Terra. E desafiou um colega a recortar o mapa do planeta. Separou a Oceania, separou os polos. E ele disse a esse colega, junte agora os continentes, encoste os países um no outro. E aí, eles não perceberam a ideia que ele tinha, mas era de fundamento. Ele estava montando um quebra-cabeça, mostrando que o planeta Terra se encaixaria como antigamente, praticamente. Aí, Alfred, numa expedição nas bandas da Sibéria, ele mora de uma hipotermia, de doença do frio. E não conseguiu concluir a sua teoria. Em 1950, um grupo de paleontológicos na região do Canadá acha um fóssil e um dinossauro. E os caras, mas como pode isso? Esse fóssil aqui no Canadá e essa mesma espécie já serem encontradas na Europa? Como não tinha um barco que levava os dinossauros para lá e para cá? Não tinha uma ponta ligando a Europa e a América. Existia, sim, a união de todo o planeta Terra. E aí, eles celebraram de quê? O Alfred e o Wagner. Olha só, o alemão tinha razão. O planeta estava junto. E aí, o que aconteceu? Chega aqui, meu irmão. O que está mais alto aqui? Aqui, eu achei um ponto bom. O gulinho não tem muita estatura, né? Já vou ter contado o Branca de Neves a nós aí, tá bom? Então, gulinha, o Wagner decidiu que a sua obra é deriva continental, porque foi durante a deriva continental que esse tesouro lindo foi gerado. Nós temos aqui, Ale, convulsões vulcânicas, a cobertura magmática sul-brasileira. No entanto, não vamos calocar nem para cima e nem para baixo, porque este é o veio da montanha, desse nível que nós vamos achar ametista. Claro que, para nós trabalhar aqui dentro, montamos um projeto de engenharia, a nossa arquitetura de subsolo, colocando garimpeiros para essa direção e garimpeiros para essa direção. Entre ambos os túneis, é o projeto 3 metros cúbicos de coluna de sustentação. No fazer os túneis, Donário, projetamos um pilar e dentro do pilar, uma boa ametista. Sendo que, se essa ametista está no pilar da nossa casa, o que acontece com ela? Fica onde está, porque você tirou os pilar da casa, cai. Então, para nós garantirmos a sustentação do teto, montamos todo o projeto de engenharia. Então, essa ametista que está aqui, que te formata uma capelinha, ela só não foi tirada, porque ela está no pilar de sustentação. Sustentação. Nós temos, me fugiu o teu nome, irmão? Borges. Borges. Temos dois tipos de sustentação, Borges. A sustentação ejetada e a sustentação que eu deixo. A sustentação ejetada é concreto, ferro, usinado, palafitas, ejeção de água e areia. E a sustentação que eu deixo é a natural. Então, aqui, esses três cúbicos garantem que essa área não caia. Então, por isso que nós temos que controlar a ganância e a bolice. Ganância, tirar o que não pode, por isso que tu está tirando os pilar e a casa. Uma pergunta. Então, o veio das pedras, pessoal, eles estão tudo no mesmo nível. Mesmo nível. Se você cavocar cinco para baixo, cinco metros, não vai ter nem para cima. Nem para cima. Por isso que os polis estão se interligando. Entendi. Perfeito. Interessante. É. A senhora já fez polenta? Eu já. Mesmo? Uma japonesa fazendo polenta. Você é excelente de japonesa. Tem álbum de italiano. Eu já falei. Você lembra a província de vocês, Japão? Meus avós. Meus avós. É, nós tivemos um Japão muito forte na compra das ametistas. Pessoal, essa aqui é a ferramenta que nós trabalhamos segunda a sexta-feira, de 8 a 12 horas por dia. Apertura tem essa matéria de primeira máquina. Essa máquina desligada dá de 12 a 15 kg. Ligada 45 a 50 kg. Ela é muito pesada, ela causa ler, lesão por esforço repetitivo. Essa maquininha ligada, o barulho dela chega a 165 decibéis. É muito alto. Uma semana que nos dá equipamento de segurança e pode ficar surdo. Se eu nascer a perfuração a seco, ela causa pó. Esse pó que deu para o pulmão, dá câncer de pulmão. Não tem cura. Por isso nós temos que fazer a perfuração com água. Eu vou ligar daqui a pouquinho, fazer uma perfuração, para vocês verem como é que é. E por fim, nós temos uma conversa com a psicóloga. Piscada em perna também, fora da casinha. Que aqui deixa. A última psicóloga conversou com o Éder. Encerraram ela. Não, é, é, é. Não sabe que merguei o apoio. Não sei que vão fazer, vou tirar com o Éder. Vamos furar o chão. Vamos furar o chão. Vamos furar o chão. Vamos furar o chão. Essa é a minha travadoura do Satanão Cê, hehehe Vocês descobriram porque eu falei lá fora e vou repetir agora a questão de uma reta final dos garimpeiros? O segredo da pele, perfuratriz, marteleto e pneumático, uma máquina de 165 decibéis, 42 kg de força contrária. O que está acontecendo, Jackson? Os nossos filhos, não é que eles não querem trabalhar, como vocês estão vendo, o pai doente tem coluna, articulações. Ele fez a posição boa ali, descolou na perna e foi empurrando com o corpo. Enquanto tem que furar o teto? É, é tu. Para quem rebota com o pedreiro também aquela posição aqui, né? Virada assim. É isso aí. Eu acredito que vamos ter uma diminuição grande de garimpeiros nos próximos tempos. Agora vai para a detonação. Vamos carregar uma explosão. Trinta anos de experiência dá para confiar nele. Ele foi no psicólogo? Está indo no piso. Lá entregaram ela. Pessoal, vou carregar uma explosão agora para vocês verem como é. Primeiro passo, percuração na rocha. Segundo passo, coloco um fiozinho que é o gatilho. Terceiro que vai acrescentar a pólvora e por fim que faz a pressão. Sem pressão, não esporte. Essa detumação que eu vou fazer é a menorzinha dela. 200 gramas. O normal nosso é 800 gramas a 1,5 kg. É polva e essa última que você está colocando é areia. Pó de rocha. Pó de rocha. É igual carregar uma taquari. Parecia. Mendo é bom. Pessoal, eu vou deixar aqui vocês gravando. Eu vou ir numa área de segurança. E vocês vêm comigo, né? Vamos se apassar um pouco. Podem ir lá para detonar lá que eu me viro. A gente vai passar aqui. Não, a gente vai passar aqui. Não, a gente vai passar aqui. Alguém, deixa eu segurar. Eu vou. Tem que ir, alguém? Não, eu daqui, ó. Tem que ir, porra, não vai ser? É. Obrigada. Tem que ir, porra. Eu vou deixar aqui. Ih, eu tô com medo, até aí já. Conseguiu a quadra. Temos que ficar longe agora. Temos que ficar longe agora. Tchau. Tem que ir tá lá atrás. Pessoal, pode vir aqui comigo. Tem que ir. Tem que ir aí, o pé, tem que ir, pode ir 곁ar para teus dois. Ah, se tu bater direto na foca, pega o que diz não, ok? Comente. Espera aqui que eu dou o comando pra ele. Vião! Vai detonar. Demora alguns instantes. Imagina, deslocamento de ar. 200 gramas de explosivo para mostrar para vocês. Uma explosão normal tem de 1 kg a 1,5 kg. Essa é só para mostrar para vocês como funciona. Tá bom? E mesmo que a localizada não chega a balar uma outra, pai? Não. Fica bem local. Toda explosão que a gente faz, ela é projetada. Digamos, vou fazer uma brincadeira. Eu vou ter que colocar dentro dessa parede. Eu vou ter que concretar tudo. Eu consigo encher de explosões ao redor de tudo. Sem fazer um risquinho. Eu consigo projetar toda a área de estilhar. Isso de impacto. Porque eu estou em extração. Estou extraindo ametista. Entendeu? Eu não estou avançando tudo. Eu estou em extração. Se eu quero avançar tudo, aí é diferente. Tá bom? Vamos lá fora agora buscar o ar. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.